Loucura, né? Bora, mozão! Bora conhecer Stanford! Temos um estádio aqui e olha essa grama, gente! Verdade? É de verdade! Não é possível! Mozão, aonde que nós estamos? Oi, pessoal! Já estou me sentindo americana, até estou com esse meu bonezinho, meu all-star aqui, com esse look de adolescente universitária. Ó, bons tempos, né? Já passamos dos 30, mas a gente quer se sentir jovem. Acho que não vai dar pra usar isso. Uma luzinha deles, gente! Olha que legal! Olha essa flag que linda, maravilhosa! Quando eu falo que esse é o lugar do design, vocês acreditam, né? Essa é da Nike, qualidade muito top! Bem bom moletom, gente! Nossa, muito macio! E o lindo é demais com esse aqui, hein? Esse é shortinho? Ah, amor! Esse aqui é presente! Quanto custa? Quarentinha! Quarentinha? Claro, não está tão caro, não está tão rasta! Amor, vai ficar muito lindo! Falei, já! Olha quem está aqui com essa compra! Gente, presentão! Acabou de sair da lojinha ali de Stanford, estava louca pra comprar um casaco nos Estados Unidos e conseguir... Casaco bom, presentão de Natal, hein? Vamos fazer um provedor pra vocês! Vocês já viram minha sacolinha aqui perfeita? Olha a perfeição disso! A designer pira, não tem como! Isso aqui é pra menos 10 graus! É um fleece, né? Como eles chamam? É bem pro frio do Rio Grande! É um fleece! Frio do Rio Grande, tchê! Uau! Olha! Bem retrasinha! Que estilado! Botou só meu bonezinho de estela! Nossa, agora virou uma americana! Já posso vir morar aqui! Tcharam! Olha que lindo! Olha que lindo! Eu lembro do vídeo da Itália, que a Manu falou do meu canivete! Que julguei! Que ela me julgou do meu canivete de 100 euros! Agora quem comprou um casaco de quase isso, foi ela! 80 dólares, muito menos! 80 dólares pra 100 euros é quase isso! Econômica! Aí põe mais 30 do boné, fechou já, né? E olha o que eu comprei aqui na Universidade de Stanford! Uma bolinha de beisebol! Que foi quase um brinde por causa do casaco, que foi muito dinheiro que ela gastou! Ai como você é econômico, Fabrício! Quem não te conhece, que te compre! Eu sempre quis uma bolinha pesada esse negócio! Será que eu abro já? Vou abrir! Abre! Ó, vamos abrir junto aí, galerinha! Vou dar um zoom aqui! Eita porra, não é fácil, ó! Tem que ter a catequese forte! Aí, ó! Uau, que foda! Ainda querendo ir na loja da Apple ali, comprar um iPhone dentro do Stanford! Gente, é um outlet que tem aqui dentro, eu não tô acreditando! Vamos comer e o mozão vai voltar a ser bem-humorado de novo, que ele já tava aí estressado de tanta fome, né? Melhor comida que eu comia até agora nos Estados Unidos! Sério? Um burger dentro da faculdade de Stanford por nove dólares! A Universidade de Stanford é o berço do Vale do Silício, porque o Vale do Silício só existe graças aos incentivos que iniciaram por conta da universidade! É lá, amor! Galera, chegamos na garagem do Google! Garagem onde surgiu o Google! E vamos entrar lá dentro ou não? É aquela garagem ali, apenas isso! Nosso próximo destino é o Google! Mais especificamente, Googleplex! O complexo do Google! E aí, amor! Você que é uma fã do Android? E é isso, pessoal! Não tem nada de mais aqui no Vale do Silício, tá? Viu? No Vale do Silício ou no Google? No Google! Não tem nada de mais aqui, galera! Só pra dizer! Pra turista é meio chato, sendo bem honesta! Não sei se é porque a gente veio no horário, assim, e agora são 5h50, então o pessoal tendo embora e tal, talvez seja por isso que a gente não conseguiu muita coisa legal! Ah, e também eles estão em obra, lá onde está as estatuas da Android foi realocado, a loja está temporariamente fechada, então talvez por isso não foi tão legal o nosso rolê! De qualquer forma, é incrível, assim, tu vê tudo que os caras construíram, assim... A estrutura gigante! É um bairro, né? Uma estrutura gigante, várias quadras, ruas... Parece uma universidade, assim! Agora estamos acionados, porque nós estamos chegando na garagem do Steve Jobs e, cara, ele já fez esse caminho muitas e muitas vezes quando ele era um jovem adolescente! Jovem nerd adolescente! Será que é aquela? É aquela lá! Essa é a região onde ele morava! Olha os vizinhos dele! Casinhas muito bonitinhas, hein? Isso é um momento épico de nossas vidas, de dois empresários nerds! Mor, pensa só! É um dos gênios modernos, gênios do nosso tempo, Steve Jobs, mudou o mundo, né? E nós estamos aqui, ele pisou aqui, galera! Aham, ele entrava e saia daqui todo dia! Loucura, né? Loucura! É foda, né? Porque é uma propriedade particular e tem até placa pra gente não ultrapassar, então a gente está falando baixinho, assim, pra não incomodar! E tem outras pessoas que foram vizinhos do Steve Jobs, cara, é muito... louco isso! É muito louco porque é simplesmente uma casa! As pessoas vivendo, passando na frente, correndo, o vizinho cortando a grama... Passando com o cachorro... Passando com o cachorro e pra nós, tipo, meu Deus, estamos aqui na garagem de Steve Jobs! Com muito significado, né? Tem alguém que mora ali, imagina! Estamos aqui honrando a existência dele ao cara que demitia pessoas quando achavam que a type não era importante! A type é importante sim! O minimalismo é importante sim! O design é importante sim! E é isso, vamos honrar esse Steve Jobs! Eu sempre me olho no espelho pela manhã e pergunto... Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu desejaria fazer o que estou fazendo hoje? E se a resposta for não, por muitos dias consecutivos, é preciso mudar alguma coisa. Lembrar de que em breve estarei morto é a melhor ferramenta que encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo do fracasso, desaparece diante da morte. Lembrar de que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de temer por aquilo que temos a perder. Não há motivo para não fazer o que dita o coração. Ninguém quer morrer, mas a morte é o destino comum a todos. Ninguém conseguiu escapar. O tempo de vocês é limitado e por isso não deveriam desperdiçá-lo vivendo a vida de outra pessoa. Não permitam que o ruído das outras vozes supere o sussurro de sua voz interior. E acima de tudo, tenham a coragem de seguir o seu coração e as suas intuições. Porque eles, de alguma maneira, sabem o que você realmente deseja se tornar. Permaneçam famintos, permaneçam tonos. Foi o que eu sempre desejei a mim mesmo e é o que eu desejo a vocês. Hey, it's me. Tchau. 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 Tchau.